Olá pessoal, bem-vindos ao canal Deus Rei do Sítio Opa, bom bicho ali Estamos aqui hoje Para mais um vídeo, né? Olha aí Eu coloquei e resolvi colocar essa câmera novamente Aqui no chão Para vermos Se algum animal grande estava vindo Coloquei bastante maçã, banana aí Não tem mais nada Comeram tudo Se tem uma laranja velha ali Mas as bananas e a maçã Algum animal veio aqui e comeu tudo Acho eu que foi o cachorro do mato Mas vamos pegar ali a câmera Para nós ver Que animal veio comer aqui as frutas Bora lá Então pessoal Aí foi logo meio de manhã Não tinha fruta ainda Só os milhos Tem um trinca-ferro Uns tico-tico da taquara E o tiazão pintado Aquele tia é preto Difícil de ver ele Porque quando ele está nessa fase Ele só fica dentro do mato Ele não dá muitas caras Nas margens das matas não E um trinca-ferro Não tenho certeza Mas parece um bico grosso Aí está O tiazão pintadão E o trinca-ferro lá atrás Pessoal Chegou mais perto Olha aí E dois tico-tico da taquara Jovem Novinho ainda Foi embora Novamente os tico-tico da taquara Nesse momento Ainda não tinha frutas Pessoal Ó Os tiaz Lá ficou uma fêmea De tiazão Preto lá Pintadão novamente Gosto de mostrar Pessoal ele Porque não é sempre Que vão ver não Pessoal Um tiazão preto Pintado Novamente os passarinhos aí A sabiá vermelha Note que sem fruta Ela não vem muito não Tem bastante tico-tico da taquara E jovens E um adulto lá no fundo E a fêmea do tiazão Também Duas fêmeas De tiazão E aqui Tico-tico da taquara Agora O meu filho Levou aí As frutas Maçã e banana picado Colocou bem na frente Da câmera Pra ver Se vai mudar Alguma coisa Ficou legal Beleza De cara A sabiá já voltou A sabiá já voltou Que ela gosta mesmo É da fruta Pessoal Ela tava Pode ver que ela não tava vindo Aí foi só colocar a fruta Ela já apareceu Ela tem que aproveitar Comer agora Enquanto tá de dia Porque Quando ficar a noite Acho que não vai sobrar nada Olha que bonito Pessoal Tá dentro do mato Mesmo assim Gravou o sol Ele tá abaixando ali Tá se pondo Ó Uma juretinha ali embaixo E gravou bem ele Agora ele tá bem mais fraquinho Passou um tchê Na frente da câmera aí Muito bonito Finalzinho de tarde E agora Começa os predadores O primeiro a aparecer O furão Pessoal Sempre com pressa Até vou mostrar novamente Mais um detalhe aí Muito bonito pessoal Mas o bicho é forte Não dá pra brincar com ele não E a noite Apareceu Nossos cachorros do mato Ó Dá pra escutar a mordida dele Gosta muito de fruta Esse cachorro do mato Parece o Shih Tzu Só que não né pessoal Ó Ele tá olhando pra trás Tem alguma coisa por ali pessoal Novamente O bicho come com a boca cheia Boca boa mesmo Olha como ele sempre olha pra trás Esses animais são muito ligados pessoal E aqui tem bastante Mas depois que eu comecei a tratar deles lá Dentro do mato Nunca mais pegaram nenhuma galinha Lembra que eu passei um apuro aí com eles Um tempo atrás Agora nunca mais dinheiro pra perto da casa Sempre leva uma fruta lá pra eles Olha aí De dia eu não vejo eles Mas a noite sempre ele aparece na frente da câmera Ó Tem alguma coisa ali E segue comendo Note que já tá acabando a fruta pessoal Tava cheio de fruta Agora já tem menos ali Opa São dois Chegou o Rosna São dois Ó Os dois lá Eu não sei se é um casal Acho que é pessoal Acho que é um casal Ouçam isso Agora eu fiquei em dúvida pessoal Se aquilo é filhotinho deles Eu vou colocar novamente Mais fruta Vou mudar o ângulo da câmera Pra ver se a gente registra Os filhotes Esses cachorros do mato Porque eu acho que deve ter filhotinho Pra esse barulho Eu acho Sei lá Fiquei em dúvida Dê um chufo Diga aí nos comentários Que vocês acham que é esse barulho Beleza? Por enquanto é isso Valeu Um abraço E até a próxima